tá gravando tá gravando fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo antes de mais nada eu peço para você parar se inscrever vai no botãozinho aqui embaixo clica lá agora para se inscrever se inscreva ative o sininho também para ficar por dentro de tudinho não perder nadinha desse seu like fortalece demais a gente vem criando conteúdo tá bom desse seu like também não se esqueça a deixa também sua dica de vídeo vai lá deixa seu comentário dica de vídeo sugestão vai lá nos comentários deixa seu comentário qualquer coisa vai lá que ajuda muita gente que tá criando conteúdo vai lá vai lá vai lá deixa seu like você que não é inscrito se inscreve deixe seu comentário tá deixa a dica de vídeo fala que você achou do vídeo tá bom vamos aqui fazer um top speed hoje com a nossa sh e 3000 vamos ver até onde ela chega lembrando sh e 3000 já fiz o teste com ela com a EVS tá de arrancada uma do lado da outra você que ainda não viu lhe convido para ver esse vídeo ficou muito legal tá no meu canal tá um dos meus últimos vídeos tá bom gente que eu fiz o teste dela com a EVS com apenas uma bateria e a EVS com duas baterias tá bom no caso da EVS com uma bateria apenas ela ela ganha sh e 3000 ganha com facilidade tá bom ganha sem problema nenhum no caso da EVS com duas baterias ela já perde beleza gente vou fazer um teste aqui de top speed a nossa sh e 3000 estamos aqui no corredor mas não tem problema porque eu já tenho aqui uma noção já falei né ela anda bem só que ela tem limitador gente ela limita 78 km por hora ela dá uma máxima de 80 só que eu ainda não dei 80 porque ela limita vamos ver se ela dá aqui 78 79 vai ficar nisso aí mesmo tá ou perto de 80 km por hora então ela tem uma força muito legal tá você vai andar tranquilo no urbano na estrada que anda também normalmente tá gente eu não sei cada qual tem um ritmo cada qual tem uma estrada diferente aqui para mim tá beleza porque 80 km por hora eu consigo manter a segurança aqui no lado esquerdo né não dá para tentar muita coisa tá bom gente limitadinha aí em 80 é limitada dá para sentir ela vai com força chega 80 ela para tá bom limitado em 80 km por hora tá bom gente uma pena porque ela tem bastante força tá como eu falei a EVS ela chega quase 100 km por hora com uma bateria tá bom essa aqui tem bem mais força que a EVS então ela passaria de 100 km por hora se fosse liberado só que limitado 80 tá mas não tira o prestígio da moto que ela é muito forte muito boa na estrada na rodovia da patuí deve ser para poupar energia não sei porque na estrada normalmente aonde o veículo elétrico gasta mais energia tá bom e é isso aí 80 km por hora na rodovia no urbano a potência de sobra tá muito gostosa tá bom gente gente se inscreva não se esqueça tive sininho tá ativo sininho aqui embaixo não se esqueça você ainda não inscrito se inscreva né vai aqui embaixo aperta o botãozinho ativa o sininho e deixa seu like que ajuda muita gente está produzindo conteúdo desse seu like lá para gente tá bom gente a gente continuar fazendo conteúdo aqui para vocês deixa também sua sugestão de vídeo sua dica de vídeo o que você achou do vídeo vai lá deixa nos comentários deixa o comentário também que é muito importante para gente vai comprar a sua s h e 3 mil vai comprar sua s h e 3 mil cargo que essa aqui lembrando ela para duas pessoas também tá vem com a pedaleira tudo direitinho para duas pessoas tá bom ela venha lá com suporte para baú mas você pode atirando e usando normalmente com uma moto normal tá bom gente vai comprar vai lá na gst ó gst aqui na descrição do vídeo tá bom entra na gst aquela eles já fizeram já tem o melhor preço tá já tem preço excelente tá bom fala que veio do canal você ainda vai ganhar 3% de desconto ele ainda tem vários outros descontos tem de decisão rápida que é muito interessante conversa lá conversa comigo entra aqui o contato todo aqui embaixo tá bom para você ver você já adquirir a sua e já sair e andando que é para a pronta entrega tá eles têm essa moto aqui para a pronta entrega novamente moto excelente tá aprovado estou testando aqui gostei bastante tá bem melhor do que eu imaginava tava pensava uma coisa e tô vendo outra aqui tá muito boa moto robusta moto resistente não vai te deixar na mão tá é aquela coisa da simplicidade que não vai te deixar na mão simples assim eu gosto disso acho muito legal tá bom você pode rodar e tranquilamente então vai lá entra lá que ela tem para a pronta entrega tá bom gente valeu fui até mais um